Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Bom galera, estamos aqui iniciando mais um vídeo pra vocês galera de OMS2, tranquilo? No vídeo de hoje galera, estamos novamente aqui com o ônibus aqui, o BID, beleza? Um novo lançamento que saiu pro OMS2 aí galera? E na viagem de hoje, vamos tá fazendo a linha galera do nosso bairro Jardim Matrix com destino ao terminal Santo Amaro, fechou? Estamos com o prefixo aqui, o 32520 galera, da aviação Metrópole Paulista Inclusive a gente tá na garagem da Metrópole Paulista, área 7 rapaziada, VIP Guarapiranga Esse ônibus aqui está em ônibus, está em teste aqui nessa linha, tá? Está em teste aí, beleza? Então não vem aqui e fala, ô Matriz, pô, você vai usar skin da área 3 com a área 7 e tal Mas vamos lá galera, vamos fazer essa viajinha top aí Vamos sair daqui da garagem galera, tá previsível a gente chegar lá, deixa eu ver Eu acho que se eu não me engano é 8 horas galera, 8 e 10 da manhã Agora são 7 e 41, já dá pra gente poder tá saindo aqui do terminal Do terminal não, da garagem, vamos ligar aqui nosso ônibus por enquanto Beleza, ônibus aqui movido a bateria galera, vamos fazer um teste aqui nessa linha Vamos ver se vai dar tudo certo, fechou? Estou utilizando aqui o mapa galera, é do nosso amigo Faustino aí, beleza? O mapa Vila Clara na versão 2.5 Tranquilo? Então vamos tá puxando aqui nosso ônibus Espero que vocês curtam mais um videozinho maroto Curtindo, deixa aquele like, compartilha com seus amigos E é nóis, vamos que vamos galera Saindo aqui da garagem do Guarapiranga Essa garagem aqui, ultimamente ela tá desativada por enquanto né galera Não sei se vocês vão ativar essa garagem novamente Mas tem ônibus novo que chegou na aviação Metrópole Paulista Que tá guardando lá E tem os top bus também ali, tem outros ônibus também aí Logo à frente aí está o terminal Guarapiranga Vamos parar aqui que a gente vai puxar até o bairro Jardim Matrix Pra gente tá embarcando os passageiros aí E aí E aí Vamos lá. Como a gente não tá pegando passageiros, galera, até a gente ir até o ponto inicial, a gente pode estar indo aí reservado no corredor de ônibus aqui. Passando agora aqui pelo bairro do Piraporinha. Vamos lá. 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 Prontinho galera Acessando aqui o bairro Aqui então Vamos puxar aqui uma rézinha Faltando aqui 22 minutos Pra ele tá saindo Vamos colocar aqui Terminar o Santo Amaro A Elixi Beleza Terminar o Santo Amaro Então galera Tá colocado aqui Eu acho que travou O Lengua do Letreiro Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É isso aí galera Já estamos aqui com o Terminal Santo Amaro Galera Já deu o nosso horário Seis pessoas embarcamos Embarcamos aqui dentro do ônibus Vamos tá continuando aí Tinha dado uma travadinha aqui galera No Letreiro do ônibus Mas nós já estamos de volta aqui Beleza? Então vamos tá saindo aí galera Deu uma bugada legal aqui na Na hora do ônibus né O horário da gente tá saindo Que era pra ter saído mais cedo na verdade Agora são 8h19 Mas vamos lá Vai simbora Carinho Calma pessoal Calma pessoal O ônibus tá em teste ainda Calma pessoal 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 Aqui também passa a linha 6007, código 10 Vem do terminal Capelinha ao terminal Santo Amaro Não é uma linha também Que pega muita gente, galera, nós Né, é uma linha mais tranquila Seria muito interessante que tivesse uma linha Dessa realmente na vida real, viu, galera Seria interessante fazer esse trajeto Aqui Nossa, que motorista Amanhã, tem, sim Obrigada Oxe, já achei que o fusão tinha desligado Caraca, eu falei, lascou A bateria foi pro pau, galera O ônibus tá em teste, mas já não deu certo Ai, cacuda, agora foi Agora O ônibus tá em teste Estamos com cinco pessoas embarcadas Até que os pontos de ônibus tá bem vazio, cara Desceu uma pessoa Estamos aqui na região do Piraporinha Galera, eu vou jogar pra cá É o seguinte, cara Até nós passarmos esse semáforo aqui é demorado O certo era ficar lá atrás, né Mas Ó, o semáforo é todo doido Tá marcando fechado Mas ali abre É um cruzamento meio difícil mesmo Pra poder fazer nessa região aqui Tá marcando fechado Estamos aqui na estrada do Amy Boimirim de novo, né Aí já tá se aproximando aqui, galera Do Terminal Guarapiranga A garagem também fica ao lado direito Da onde que nós tínhamos vindo E aqui, se eu não me engano É da onde que vem o Jardim Alfredo Da linha 6019 Vamos ver se ele vai descer nesse ponto O que é que vem o Jardim Alfredo Caraca, horário de pico, cara 8h25 da manhã, galera Só três pessoas dentro do ônibus, cara Será que a salinha pega muita gente? E aí Vamos lá. Vamos lá. Opa! Tá doido, bichão? 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 Ónibus, terminal Santo Amaro já de Matrix, galera. Vamos passando o secondamos, ônibus sb, bichão, bichão? Ónibus ECOFROTA, carro 32520. Dá até pra fazer o print A CIDADE NO BRASIL Estamos passando agora no Largo do Socorro, galera Nesse exato momento, nesse trecho aqui Os ônibus aqui Pega aqui o corredor Onde que tem um ponto de ônibus Bem no centro Mas eu acho que nesse caso aqui Eu não lembro muito, galera Faz tempo até que eu não venho nesse pedaço aqui Mas estamos passando pela Ponte do Largo do Socorro Aqui agora Horagem de pico Uma pessoa só embarcada A CIDADE NO BRASIL Esse vai desembarcar aqui? Será que você desembarca aqui? É, desembarcou Caraca, desembarcou, galera Ninguém dentro do ônibus, turma Cê tá doido, migão Nia 7506, código 10, terminal Santo Amaro, galera 8h31 da manhã Praticamente só nós Dentro do ônibus, cara Cê tá doido Aparecendo que não está reservado Já estamos chegando Já estamos chegando até Não terminar o Santo Amaro também Ó, vamos embarcar aqui Um rapaz aqui Jogar aqui pra esquerda E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pra ir ali Ou não Eu acho que tá Acho que tá como direto É porque geralmente Eles viram ali Os micro-ônibus, né Os que passam aqui direto Só é os ônibus, né Os convencionais Mas eu creio que esteja É Acho que é direto aqui mesmo Eu tinha até esquecido Desse detalhe já, galera Estamos passando agora Pelo Santo Amaro Agora a gente já vai estar acessando Aqui o terminal Santo Amaro, então O ônibus veio Bem vazio, cara Mas bem vazio mesmo Bem tranquila Essa viagem aí Aqui seria o ponto do lado esquerdo Pra ônibus aí Portos do lado esquerdo Como a gente não tem Porto do lado esquerdo Então a gente para dentro Do terminal Santo Amaro O ônibus veio Que Prontinho, turma Chegamos aqui no Terminal Santo Amaro Viagem feita aí com muito Sucesso aí, muito obrigado a todos Vocês aí que participaram de mais um vídeo aqui No nosso canal, gostou? Deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos aí E a gente se encontra no próximo vídeo Galera, não olhe, não observe Não que esse rapaz ali não vai descer, galera Que a gente não tá num ponto, tá? Que o ponto é outro É ali na frente o ponto do Jardim Matrix Fechou? Mas a gente parou por aqui Que a gente vai tá encerrando a viagem de hoje aí Um grande abraço pra todo mundo, muito obrigado mesmo E até o próximo vídeo, valeu, falou aí, fui! Tamo junto, é nóis! Grande abraço!